Gente, vamos chegar aqui pertinho, vamos cantar bem forte com o ódio, hein? Cadê a gente? Aproximado aí! Vamos! 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 Uh! 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 Eu vou saber quem é estranho, tá lindo! Uh! Você me deixou! E aqui dentro meu coração foi partido! Uh! Nessa cidade não vou mais sorrir! Uh! E como seria se São Paulo se volte a passear? Do lado de Madrid! Yeah! Uh! 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 O herói mais me veio sentir! Uh! Uh! Volto logo pra São Paulo, ou eu vou pra Madrid! Estão bem pra provas aí! Olha lá Felipe! Uh! 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 Amém. Você é um mar de uma vida Não quero mais me sentir Não quero mais me sentir Não quero mais me sentir Acalquei, devo mais saber Como é bom pra mim Não quero mais Sim, eu não acho Que o mar é, Não é a minha que o cor Não tem alma E coração Tá doendo aqui na solidão Não tem alma E me senti O meu corpo é só pra um O meu corpo é pra mim